Olá pessoal, bem-vindos ao canal de receitas super fáceis e a receita de hoje é molho de pimenta com a pimenta burro e tijolóquia. Em ingredientes, pimentas burro e tijolóquia, uma cebola, gengibre ou alho, noz moscada, cravos, duas folhas de louro, orégano, 300 ml de vinagre branco, 250 ml de óleo, duas colheres de sopa de extrato de tomate, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar que já está misturado aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal e faz tempo que eu não fazia uma receita de pimenta e aqui estou fazendo de novo o molho de pimenta com essas pimentas aqui, chamada burro e tijolóquia, que é conhecida como as pimentas mais fortes do mundo, chamadas pimentas nucleares pelo nível de ardume extremamente alto. Normalmente quando eu faço um molho de pimenta eu uso essa mesma proporção, só que eu sempre uso a medida de uma xícara, mas como essa pimenta é muito forte, aqui eu vou experimentar e acho que vou fazer com apenas duas pimentas. Eu já experimentei essas pimentas aqui, realmente elas não são para gente pequena, aqui é nível grande, nível adulto essas pimentas. Então a gente vai começar com um processo chamado branqueamento das pimentas, que consiste em fazer uma assepsia plena da pimenta, porque é isso que garante que a conserva vai ficar plenamente limpa e não vai estragar. Então o que consiste então este branqueamento da pimenta, a gente vai pegar as pimentas, a gente vai tirar o talinho, aqui já dá para ver que ela já está aberta, então a água vai entrar aqui também. A gente vai tirar o talinho dela, vai fazer essa abertura dela, então a gente vai colocar uma água que está fervendo sobre as pimentas, vai deixar mais ou menos agir por um minuto. E depois a gente pega essa pimenta e coloca direto na água fria. Esse é o processo chamado de branqueamento da pimenta. Gente, com certeza absoluta, sempre que eu fiz o branqueamento da pimenta, eu nunca tive uma pimenta que estragou. Eu tive um molho de pimenta que eu fiz, que ficou quase oito meses fora da geladeira, não estragou, ele só acabou, ele simplesmente foi acabando pelo tempo de utilização. Mas eu usei todos esses passos de branqueamento e tudo mais e garanto, não estraga nenhum molho de pimenta. Então passado esse tempinho, mais ou menos um minuto, para fazer essa acepsia, essa limpeza, eliminar qualquer bactéria que pode ter dentro da pimenta. Então a gente retira elas e coloca direto na água fria, que é uma linha com gelo. E uma coisa que eu vou ressaltar, né pessoal, como essa pimenta é muito forte, cuidado com o manuseio dela enquanto estiver fazendo a receita. Não coloque os dedos nos olhos, narinas, ouvidos, enfim, porque o ardume é muito grande e pode gerar uma grande irritabilidade. Beleza? Tenta não esquecer disso. Não coloque os dedos nos olhos quando estiver manuseando. Tem gente que tem até um pouco de alergia a ardume de pimenta, então pode até colocar luvas para manuseio da pimenta. Esse então aqui é o branqueamento da pimenta. Agora a gente vai tirar a pimenta daqui, vai colocar no liquidificador e vai bater junto com todos os outros ingredientes. Feito então essa primeira etapa, pessoal, a gente vai tirar a nossa pimentinha do gelo, que ela já passou pelo branqueamento. A gente furou ela para que a água fervente entrasse nela e fizesse a acepsia por completo. Outra coisa, olha que o pimenta é sempre meio delicado, porque sempre corre o risco de dar algo errado ao longo do processo de estragar a pimenta. Então tudo que eu uso, as facas, as colheres, eu passo uma água fervendo, eu botei uma água fervendo dentro do copo do liquidificador, da tampa. Então tudo que eu uso, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de passar uma água fervendo para esterilizar. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar os líquidos para colocar dentro do liquidificador. Vinagre. O óleo. As duas colheres de extrato de tomate. Aqui eu vou usar mais ou menos uns... Deixa eu contar aqui, eu vou botar seis cravos, né? Que eu gosto de bem temperado. Seis cravos. Aqui, gengibre eu já tenho cortado. É como se equivalesse mais ou menos a dois dentes de alho. Aí é gosto pessoal. Quem gosta de alho, pode colocar alho. Quem prefere gengibre, coloca gengibre. Ou uma proporção de um dente de alho e uma proporção de gengibre. É bem pessoal. Gengibre. Uma cebola inteira. Só dá uma cortadinha para ajudar o liquidificador. Orégano a gosto. As duas folhas de louro. Está aqui. O sal e o açúcar que já estão misturados. Vou pegar o ralador para a noz moscada. Segundinho só. E agora vai entrar em ação a grande estrela da festa que é essa pimentinha nuclear. O Rout Jalocca. Então, bem-vindo pimenta ao molho de pimenta. Seja bem-vindo. Entre aí. Que agora nós vamos bater bem isso aqui. A gente vai bater tranquilamente por uns 2, 3 minutos. Para que todos os ingredientes se dissolvam bem. Principalmente aqueles ingredientes mais sólidos. Como o gengibre, o cravo, os talinhos da folha de louro. Então a gente vai bater no mínimo por uns 2, 3 minutos. Beleza pessoal? Então. Gente, passado esse tempinho de uns 3 minutos batendo. Cronometrados. Olha como é que ficou o molho. Está tudo bem batidinho, bem dissolvidinho. O aroma da pimenta. Ela invadiu a cozinha de forma absurda. Muito, muito forte o cheiro da pimenta que se espalhou aqui. Não só da pimenta, mas de todos os ingredientes misturados. O molho ficou bonito. Ficou com essa cor muito do extrato de tomate. Como foram só 2 pimentas. Então o molho está bem bonito, está bem líquido. Agora a gente vai fazer um cozimento nela. Vai dar uma fervura rapidinho nela. Para ainda garantir que todos os ingredientes recebam o resto de asepsia. Para que a conservação aconteça de verdade. E uma das coisas que nos deixa felizes, né pessoal? Que a gente sabe que as receitas de pimenta tem grande aceitação no nosso canal. Então essa receita é feita especialmente para vocês. A gente sabe que vocês gostam muito de pimenta no canal. Então a gente vai pedir a participação de vocês também nesse vídeo. Como participam ativamente nos outros vídeos. Se você tem mais informações sobre essa pimenta. O nível de ardência. As informações de capsaicina. Enfim, qualquer informação adicional sobre esta pimenta. O ruto de alóquia. A sua origem, a sua história. Pode comentar abaixo. Interaja com a gente. Que é isso que está motivando a gente para estar fazendo o vídeo com frequência. Beleza? Então comenta mesmo. A gente também está curioso para aprender mais sobre essa pimenta aqui. Aqui então estamos levando ao fogo. Isso aqui vai variar eu acho de fogão para fogão, né? O importante é que ela levante uma leve fervura. Quando começar a ferver, um minutinho, desliga. A gente deixa esfriar para envasar o nosso molho de pimenta. Então enquanto a gente está fazendo o nosso cozimento. Lembramos que é muito importante, né pessoal? Que vocês se inscrevam no canal. Que vocês curtam os nossos vídeos. Que comentem. Participem bastante escrevendo. E principalmente ativa lá o sininho de notificação. Enquanto a gente está fazendo a etapa final do molho de pimenta. Daí quando a gente postar novos vídeos. Você recebe uma notificação no seu celular. E fica sabendo. Ó, o canal de receitas super fáceis lançou o vídeo novo. Então aqui a gente vai deixar até levantar a fervura. Tá? Depois eu vou dizer mais ou menos quanto tempo deu aqui no nosso fogão. E é isso aí pessoal. Então aqui deu 7 minutos desde que eu liguei o fogão. Tem mais ou menos 1 minuto de boa fervura. Então aqui a gente vai desligar o fogo. Vai deixar esfriar o molho de pimenta. Para depois a gente envazar. Vou estar usando um vidro de licor antigo. Porque deu uma quantidade grande aqui. E o vidro já recebeu uma água fervida dentro. Para também estar bem limpinho. E não estragar a nossa super conserva de pimenta. E vai ser fechado com uma rolha. Que a rolha também recebeu uma água fervente. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta para mostrar essa etapa final. Chegamos então a nossa etapa final. Está aqui o molho de pimenta. Que já esfriou por bastante tempo. A gente vai estar usando essa garrafinha aqui. Que eu acho que é, sei lá, 700 ml. Que aqui deu mais de meio litro de molho. Então, ponho velho funil. Garrafinha. E rolha para fechar. Tudo isso aqui recebeu uma água fervendo para estrelizar. Então, não tem desculpa. Pois, com certeza, vai dar certo. Não sei se eu viro de... Eu acho que eu vou usar concha. Se eu virar direto, eu vou sujar tudo. Vou fazer assim. Olha a cor, gente. Que ficou muito bonito. O aroma desse molho aqui está sensacional. Olha. Tenho certeza absoluta. Que se você é fã de pimenta, você vai fazer. Você vai curtir muito. E vai voltar aqui e comentar. E dizer que realmente esse molho está muito bom. Então, é isso, gente. Enquanto eu vou enchendo, eu peço de novo, né, que vocês participem do canal, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem, né, e atirem o bom e velho sininho de notificação. Para vocês estarem a par dos nossos vídeos novos. Eu vou tentar agora virar direto. Esse aqui é um molho precioso. Não posso perder um líquido desse molho. Está aqui, então, fechadinho o nosso super molho de pimenta. Olha a cor, pessoal. Que bonito. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Beleza, pessoal? Então, está aqui com essas pimentas nucleares. Boutsy Jalokia. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Nossa Superfácil! Confira as nossas receitas anteriores. Aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!